Como você pode utilizar o marketing digital para sair da crise? Tudo bem, pessoal? Meu nome é Wesley Pereira, do blog SaibaGanharDinheiro.com. Aproveita, se inscreve no nosso canal do YouTube para receber as melhores dicas sobre empreendedorismo digital. Bom, vamos lá. Como você pode utilizar o marketing digital para sair da crise? Você está desempregado? Você está com medo de perder seu emprego? Ou a área que você está atuando não está legal? Foi afetado realmente pela crise? O que você pode fazer com o marketing digital para sair dessa crise? Por que o marketing digital pode ser uma grande alternativa em ganhos reais para você realmente sair da crise? E o marketing digital foi afetado pela crise? Bom, para começar, vamos responder a segunda pergunta. O marketing digital foi afetado pela crise? E eu garanto para você que não. Veja o meu último vídeo aqui, antes desse, que eu mostro para você que o marketing digital só está em crescimento. As empresas que trabalham com marketing digital, que dão toda a assessoria para nós que trabalhamos em casa, como o Hotmart, está à procura de funcionários. Eles têm 30 vagas lá na empresa do Hotmart e não acham mão de obra especializada para isso. Por quê? Porque as pessoas não sabem trabalhar com marketing digital. Agora, você que quer trabalhar na sua casa ou você que realmente quer sair da crise, ter um faturamento, melhorar a sua condição de vida, a sua condição financeira, o que você pode fazer? Por que você deve entrar no marketing digital? Gente, quando uma pessoa perde o emprego, eu vejo muita gente aí que abre o seu próprio negócio. Que seja espetinhos, vender espetinhos, realmente, a pessoa tem que se virar, não é verdade? E todo trabalho é digno, maravilhoso. Então, eu vejo muita gente, por exemplo, vendendo espetinho, outros fazendo bolos, pães, doces para vender de casa em casa. As pessoas procuram empreender. Isso é empreendedorismo, gente. Não é verdade? Mas, o que acontece quando você faz isso? Você fica limitado a vender somente para as pessoas da sua cidade ou, no máximo, para as pessoas que moram do lado da sua cidade, nas cidades vizinhas. Então, você fica muito limitado. Segundo, você é uma pessoa só ou uma família só vendendo para essas pessoas da sua região. O seu ganho pode ser muito limitado, o seu esforço é grande, porque você precisa sair da sua casa, tentar vender para fora, correto? Agora, com o marketing digital, gente, você pode fazer a mesma coisa, promover produtos na internet e vender para o Brasil inteiro. Se você souber trabalhar com marketing digital, você pode usar isso a seu favor e promover produtos para o Brasil inteiro. Me diga, as chances de ganho não é muito maior? Quando você pode aumentar o seu território de venda, se for para uma região maior, já aumenta suas vendas. Agora, imagina para o Brasil ou para os brasileiros do mundo inteiro. Tem muito brasileiro no mundo que realmente compra produtos na internet. E informação, gente, nunca será demais. As pessoas buscam informação, as pessoas buscam conhecimento, que é o que nós promovemos. Treinamentos, palestras, cursos online para as pessoas adquirirem conhecimento, melhorar a sua vida. É isso mesmo. De qualquer nicho de mercado, né? Hoje em dia, a pessoa pode promover produto de emagrecimento, produtos de inglês para a pessoa aprender a falar inglês ou outras línguas como mandarim. Você pode também promover produtos na área de culinária para a pessoa aprender a fazer bolos, fazer espetinho, churrasco e ganhar dinheiro com isso também, não é verdade? As pessoas estão em busca de conhecimento. Se você souber utilizar o marketing digital para promover esses produtos, você pode ganhar muito dinheiro, pois a comissão é excelente desses produtos. E outra coisa, gente, você não tem praticamente nenhum investimento. O único investimento que você vai fazer nesse ramo é no conhecimento. É você adquirir um treinamento, conhecimento para aprender a trabalhar com marketing digital. O marketing digital não é aquele serviço que você paga para trabalhar. Infelizmente, existem empresas que, ao meu ver, não são legais, né? Porque a partir do momento que você tem que pagar para trabalhar, eu não gosto disso. No marketing digital, você pode entrar, por exemplo, no Hotmart, pegar um produto lá para promover de graça. Você vai ter que simplesmente saber como fazer isso. Fazer de uma maneira profissional. Montar sua plataforma online, sua plataforma de vendas. A partir do momento que você tem essa plataforma de vendas montada para você, para divulgar aquele produto, e aquele produto é vendido, você vai ganhar sua comissão. Simples assim, gente. E você pode promover para o Brasil inteiro. Então, pensa nisso. O marketing digital pode ser uma das melhores estratégias para você fugir da crise, começar seu negócio online, ganhar dinheiro e, ainda por cima, ter liberdade financeira e liberdade pessoal. Eu já tenho essa liberdade e você pode ser o próximo, tá bom? Pensa nisso. Se você deseja começar a trabalhar com marketing digital e não sabe por onde começar, vou deixar aqui embaixo um ótimo treinamento para você começar a trabalhar com marketing digital do zero. A partir do zero mesmo. Se você não sabe absolutamente nada, ele vai te ensinar do zero a começar com marketing digital. E você sair dessa crise, você sair de onde você está, você sair dessa zona de conforto, dessa zona de procrastinação. Você está aí parado, sem saber o que faz, né? E o tempo está passando, as contas estão vindo. Vamos agir, vamos ter atitude. E o marketing digital pode ser a sua solução. É só você querer, é só você realmente desejar isso e começar, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.